Música Noite dessa quarta-feira, a nossa equipe de reportagem aqui no plantão na Delegacia Regional de Polícia Civil Nos deparamos com uma situação que é costumeira, agressão Se deu por conta de um desentendimento entre um casal nas proximidades aqui da Delegacia, na secundária da BR-316 A equipe, o doutor Paulino, estava aqui e acabou visualizando também essa situação E acabou achando por melhor trazer os dois aqui para a Delegacia Regional de Polícia Civil Acompanhe todos os detalhes agora O momento aqui, ao vivo, em frente à Delegacia O pessoal da perícia Ela está sem algema, está de boa Vai, meu Música Olha só, Delegacia Regional de Polícia Civil Nesse momento aqui, a equipe da Polícia Civil acabou presenciando Um momento aqui em que aconteceu um caso onde um homem acabou agredindo a sua companheira E aqui agora, nesse momento, ele já vai estar sendo aqui apresentado, né As informações é que ele teria agredido aqui a sua companheira, aqui bem em frente à Delegacia, né E a equipe de investigadores da Polícia Civil estavam aqui na hora O delegado também estava aqui nessa hora E acabou presenciando toda a situação A gente vai, inclusive, que está bastante nervosa, né Aqui nesse momento, a equipe da Polícia Civil, o doutor Paulino, delegador da cidade de São Luís Gonzalo A gente recompor com essa aqui O cabelo não respeita nada O que deu pra ver aí, doutor? É a situação do companheiro ou esposa agredindo ela ali na porta da delegacia, né E toda a imprensa vendo e toda a comunidade vendo, né Eu acho que a gente já até triste, né É, é a situação Ele não tem respeito por mim Ela tá falando aí que ele não tem respeito por mim Então tá aí, só por aí você... Só por aí você... Tá aqui, ó Que situação de... Tá aqui, né Está sendo aqui apresentado, ó Aqui nesse momento O próprio delegado acabou vendo a situação Pra você entender direitinho Vamos aqui, Alex Só pra você entender direitinho como que aconteceu a situação Ele estava ali nas proximidades aqui da delegacia Quando a equipe da Polícia Civil acabou visualizando essa situação Mais ou menos aqui na porta da delegacia de Polícia Civil O delegado tava aqui sentado conversando com a equipe da imprensa, né Quando a gente acabou visualizando Ela acabou dando algumas pancadas com o litro, né Na tentativa de se desvencilhar dele E ele toda hora ia pra cima dela Puxava ela, bora, vem Senta aqui, bora, bora Vou te levar aqui na bicicleta E daqui a gente estava observando toda essa situação aqui na porta da delegacia E ela veio na tentativa de vir aqui nessa direção Aqui da delegacia Mas aí a equipe do delegado doutor Paulino, investigador ali também Foram ao local na tentativa de conversar com ele E ele ainda relutante Não, não, que não Então a equipe da Polícia Civil resolveu trazer os dois aqui Pra conversar na delegacia regional de Polícia Civil Pra poder explicar que não se trata as coisas dessa maneira Agora o doutor Paulino vai tomar as devidas providências aqui Vai conversar com o cidadão Ele acabou alegando que estava vindo do serviço Trabalha até seis horas da noite E a nossa equipe acompanhou tudo isso de perto Desde o início Desde o início, inclusive foi a gente que acabou falando aqui para o delegado A gente vai aqui já acompanhando o momento aqui na parte interna da delegacia A mulher, a mulher tá inclusive bastante A mulher tá inclusive bastante chorando aqui na parte interna Depois de ver toda essa situação E aqui agora as providências vão ser tomadas por parte da equipe da Polícia Civil Como você pode observar o desespero dela aqui falando ao telefone Agora vai ser resolvido toda a situação aqui na parte interna da delegacia E a nossa equipe acompanhou tudo isso de perto E trouxe os detalhes pra você Nosso querido telespectador da TV Cidade Filiado da Record TV Filiado da Record TV